Fala meu povo, tudo bom com vocês? Eu estou no aeroporto de São Paulo, então eventualmente eu posso ser interrompida por gritos de pessoas e pelo som do aeroporto também. Mas o meu plano inicial era ter gravado um vlog do dia de hoje, mas eu acabei preferindo não gravar porque questões de voo, chuva, muita coisa, acabou ficando muito estressante e eu preferi não passar esse estresse porque ia acabar virando tema do vlog no fim das contas. Mas eu vim a São Paulo hoje a convite da Band para participar de um programa de debates apresentado pela Ana Paula Padrão, um programa da Band TV que na verdade sai no Facebook Watch e tinham várias pessoas incríveis participando desse debate junto comigo. Eu vim muito animada para participar desse debate, primeiro porque na semana passada, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu sei que algumas pessoas sim, eu publiquei um vídeo aqui no canal falando sobre a cultura do cancelamento e a histeria coletiva, né? De como isso é uma coisa que se alastra e que às vezes a gente perde o controle até mesmo do tema principal que está levando as pessoas a cancelarem outras pessoas. E foi um vídeo que inicialmente eu publiquei aqui no canal, um pouco receosa de como essa opinião seria recebida por vocês, pelas pessoas que acompanham a gente por aqui e segundo porque o próprio YouTube deu uma pequena boicotada no conteúdo, desmonetizando e tudo mais e eu fiquei refletindo sobre o quanto às vezes a gente se desdobra para poder levar uma opinião sincera, uma opinião que às vezes é baseada em argumentos que a gente tem de ficar observando a vida, observando o comportamento das pessoas, observando o nosso próprio comportamento na internet. e eu demorei muito para fazer esse vídeo, mais do que eu queria e quando o YouTube desmonetizou e tudo mais, e vocês sabem que não alcança muita gente quando desmonetiza, eu fiquei pensando, sabe, do quanto que vale a pena ou não você trazer uma opinião mais polêmica, trazer uma discussão mais polêmica e tudo mais, já que não vai alcançar as pessoas e tudo. E acabou que esse vídeo foi visto pela pessoa certa, que era a produtora do programa e ela acabou me convidando para participar do debate. E eu vou dizer para vocês que foi uma das maiores experiências da minha vida e uma super injeção de autoestima que eu acho que todo profissional precisa, sabe, dentro da sua trajetória. Foi muito legal, estava junto comigo no programa Dora Figueiredo, o Spartacus, os dois já foram cancelados algumas vezes na internet. Estava também o Hugo, que é o responsável pelo meme no Twitter e pelo perfil do Twitter, do Central Gay de Cancelamento. Ele geralmente emite as listas das pessoas que foram canceladas e tudo mais. meio que usa o cancelamento como brincadeira e como fonte de informação, até para fazer as pessoas refletirem um pouquinho sobre os cancelamentos e tudo mais. Também estava a responsável pelo perfil das imperfeitas, que é um projeto muito legal também, que traz discussões muito relevantes sobre a mulher, enfim, autoaceitação, imagem, várias coisas. Tinha a Ana Paula Padrão, óbvio, maravilhosa, Perfeito Sem Defeitos. E a Juca é do Nexus, escreve no Nexus e é uma fofa e tem uma visão de saúde mental muito legal sobre principalmente essa cultura do cancelamento. E a discussão foi, assim, uma das coisas mais incríveis que eu já participei até hoje. Primeiro que, e vou falar isso até o final 300 vezes, ao lado de Ana Paula Padrão, toda discussão ganha um peso absurdo. Ela é uma mulher que eu admiro muito, desde muito nova. Eu acompanho a carreira dela há muito tempo. Eu dei uma pequena afastada depois de um tempo, porque ela foi para o Masterchef e tudo mais, e vocês sabem que eu não acompanho o Masterchef, por motivos de me dar nervoso ficar vendo reality show de competição, porque eu fico meio ansiosa, achando que as coisas ali talvez não são muito equilibradas, porque algumas pessoas são muito dedicadas e outras não. Enfim, eu fico meio nervosa e eu não assisto. Não assisto nenhum reality show, principalmente de comida. Eu fico bem agoniada. Mas eu acompanho ainda o trabalho dela opinativo, porque ela utiliza as redes sociais sempre para dar opinião, para dizer o que pensa, para se posicionar sobre todos os assuntos que ela quer e que ela acha que é coerente se posicionar. E, assim, eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, porque eu acho que tem determinados assuntos que eles ganham uma grande relevância e um grande peso na internet, simplesmente porque as pessoas dão esse peso para elas, sabe? E se todo mundo se encontrasse no fim do dia, num barzinho ou num restaurante ou em qualquer lugar para bater papo, as coisas se resolveriam muito mais rápido. Vocês vão ver mais um pouquinho, enfim, sobre essa discussão, o que eu penso e o que cada um dos convidados também falou na semana que vem, que é quando sai o programa. Eu vou avisar vocês pelas redes sociais, então fiquem ligados. E essa semana também, no sábado, vai sair uma reportagem que o Jornal da Band estava fazendo sobre o programa. Então vai sair esse sábado na TV, no Jornal da Band, e semana que vem no Facebook Watch. Mas por que eu quis gravar esse vídeo agora, já que eu não fiz o vlog do meu dia? Porque eu tenho recebido algumas perguntas hoje, recebi bastante pergunta, tanto no inbox do Instagram, quanto no Twitter e tudo mais, sobre a baixa bilheteria de aves de rapina. E eu acho que é um assunto que tem muito a ver com esse assunto que eu vim discutir aqui. Porque dentro da sua bolha, e a gente está falando aqui de uma bolha de cultura pop, uma bolha que acompanha a bilheteria de cinema, que não vai só no cinema no fim de semana, por entretenimento e acabou. É uma galera que estuda, que pesquisa, que acompanha, que lê jornal, que lê jornal online que seja, mas que lê jornal, que lê site, que assiste vídeos no YouTube e tudo mais. Então, eu estou partindo do princípio que aqui eu estou conversando com pessoas interessadas no mercado do entretenimento. E sim, o nome do filme de aves de rapina mudou. Não é mais a fantabulosa emancipação da Arlequina. Agora o filme se chama Arlequina em Aves de Rapina. E a bilheteria foi baixa, sim. E eu recebi algumas perguntas como, Cris, você acha que a bilheteria foi baixa porque estava muito próximo do Oscar? E recebi também. Cris, você acha que a bilheteria foi baixa porque o nome do filme era A Emancipação da Arlequina? E eu acho que pode ter de cada um desses motivos um pouco. Mas a gente não pode ignorar o fato de que um filme que tem o título de emancipação de uma personagem que, de acordo com muitos fãs de quadrinho, nasceu, cresceu e evoluiu e ganhou popularidade a sombra de um vilão que já era muito conhecido é um tema que não interessa muita gente. Eu não preciso entrar aqui em nenhum tipo de explicação porque eu acho que isso é muito transparente para todo mundo. Mas existe, sim, uma limitação de interesse quando você fala de uma personagem feminina de um quadrinho qualquer. E eu estou falando de Mulher Maravilha, eu estou falando de Capitã Marvel, eu estou falando de Viúva Negra, eu estou falando de todas as mulheres que chegaram ou ainda vão chegar no cinema enquanto personagens femininas de quadrinhos. Existe, sim, uma limitação. E se você não é essa pessoa que se limita por conta disso, eu fico muito feliz. Mas a gente não pode ignorar o fato de que pessoas se limitam, sim. Eu dei uma olhada no Twitter, porque isso virou trend hoje no Twitter, nessa discussão. E eu vi alguns comentários que me chocaram bastante. comentários falando que a Arlequina realmente não tinha nada a acrescentar, então as pessoas não quiseram ir ao cinema assistir. Pessoas declarando isso, que ela não tinha nada a acrescentar. Outras pessoas dizendo que não faz sentido assistir o filme da Arlequina se daqui a pouco a gente vai ter uma heroína de verdade no cinema, como a Mulher Maravilha, por exemplo. E eu já cheguei a comentar isso lá no nosso Instagram, que é muito fácil enaltecer a Mulher Maravilha. Eu amo a Mulher Maravilha. Ela é a personagem que me ensinou o verdadeiro significado de feminismo desde sempre. Mas mesmo enaltecendo muito essa personagem, sabendo a importância dela, eu sei que as mulheres são diferentes e únicas. E tem mulher que se identifica muito com o caso da Arlequina, que se identifica muito com a necessidade dela se emancipar dentro da sua trajetória de vida. Então eu fico um pouco assustada, quando eu vejo outras pessoas dizendo que a verdadeira heroína do cinema é a Mulher Maravilha e desmerecendo a trajetória que a Arlequina trouxe para essa história do cinema. Eu vi um comentário que eu achei muito engraçado, que era uma menina falando que não quis ir ao cinema assistir o filme da Arlequina porque a Arlequina decepcionou em Esquadrão Suicida. Ou porque o Esquadrão Suicida decepcionou de um modo geral. E aí embaixo desse comentário da menina tiveram outros comentários, tanto de meninos quanto de meninas, defendendo exatamente a mesma coisa, de que como o Esquadrão Suicida decepcionou, não valeria a pena ir ao cinema assistir a Arlequina. E aí tinha uma pessoa que estava fazendo um questionamento muito interessante, que era mas vocês vão assistir Esquadrão Suicida 2, do James Gunn? Porque existe um pensamento, uma linha de raciocínio que defende o James Gunn, e eu nem estou entrando nesse mérito, eu só estou mencionando, que defende o fato dele estar agora de novo na DC para fazer o... de novo na DC não, de novo nos cinemas dos quadrinhos para fazer Esquadrão Suicida 2. E que por uma questão de querer saber se vai melhorar, vai ao cinema para assistir. E aí vem a minha dúvida, se existe uma chance para Esquadrão Suicida 2 porque está na mão do James Gunn, porque ele tem a chance de fazer algo diferente e melhorar a franquia de Esquadrão Suicida, por que essa chance não foi dada para a diretora de Aves de Rapina ou para a própria Margot Robbie, que é a produtora do filme, quando ela teve essa brilhante ideia de fazer a trajetória de emancipação da Arlequina? Por que o James Gunn lá na frente já tem a chance dele garantida e a Aves de Rapina não recebeu essa mesma chance? Então, assim, eu acho que até para boicotar, até para questionar, você tem que ser consistente, você não tem que decidir, fingir que o seu argumento é válido quando é do seu interesse e fingir que o seu argumento não faz sentido quando não é do seu interesse. Então, eu fiquei bem reflexiva sobre essa questão de Aves de Rapina, sim. Eu acho uma pena que as pessoas não estejam querendo assistir esse filme. Eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre as lições do filme Aves de Rapina e essas lições, elas vão muito além de qualquer parte técnica do filme, mas eu acho que a gente tem que começar a ser um pouco mais dono da nossa própria verdade e da nossa própria opinião, sabe? Se a gente veria um filme, se a gente se interessaria por essa história, a gente tem que parar de seguir ondas e opiniões em massa e tirar a nossa prova, se ele é realmente bom ou não. Eu fico muito chateada que o filme da Arlequina não tenha tido o engajamento esperado e é mais chateada pelo futuro, sabe? Porque só torna o nosso caminho de adequação ao mercado mesmo, de estar no mercado com temas relevantes e histórias relevantes do que qualquer outra coisa, sabe? Eu fico bem chateada realmente, assim. Queria muito que as pessoas dessem uma chance para o filme de Aves de Rapina para poder entender que, às vezes, uma história pode ser contada por um ponto de vista diferente e está tudo bem. É só mais uma história. Enfim, queria dividir um pouquinho dessa minha opinião com vocês, já que eu recebi muitas perguntas sobre isso nas redes sociais e dividi um pouquinho também do meu dia, que foi um dia em que eu entendi que quando você tem uma referência feminina que te empodera, você fica mais forte de verdade. E a Ana Paula Padrão, ela foi essa mulher que me empoderou há muito tempo e me ensinou que não existe limite quando você tem a sua posição, o seu pensamento e a sua opinião bem consistente, pronta para ser emitida. As pessoas podem não concordar, mas pelo menos você sabe que você falou o que você pensava ou não falou o que você não quis também e está tudo bem. Estou muito feliz com essa conquista do dia de hoje. Espero que vocês fiquem também. Comenta aí para mim o que vocês acham da cultura do cancelamento, se quiser conversar um pouquinho sobre isso. E sobre a Halequina também, o filme de Aves de Rapina. Se por acaso você não foi assistir, pesquisa de mercado. Por que você não foi ao cinema assistir Aves de Rapina? Queria muito saber a opinião de vocês que estão aqui no canal. Beijo. Obrigada por ter assistido. Eu estou editando esse vídeo no celular. Então é isso mesmo. Beijo. Tchau.